Fábio Mixedez, o seu canal no YouTube. Si, 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 si. O meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar Com você, meu amor, não pude te abraçar Meu grande bem é você, meu amor Eu te dou minha vida, fica por favor És feita pra mim, não pode me deixar A luz da minha vida não pode apagar Olha pra mim, diz meu amor Se também não sofreu quando a gente acabou Naquela noite, quando eu te liguei Eu senti tua voz, vamos ver Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz amor Que não vai mais terminar Eva Macedo E aí, bote show! E aí, Neto! Bora dançar, bora curtir! Ó meu amor, quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor Foi tão ruim, eu não pude estar Com você, meu amor, não pude te abraçar Ai, que saudade! Meu grande bem é você, meu amor Eu te dou minha vida, fica por favor És feita pra mim, não pode me deixar A luz da minha vida não pode apagar Olha pra mim e me diz, meu amor Se também não sofreu quando a gente acabou Naquela noite, quando eu te liguei Eu senti... E aí, bote show, é seu amor! Segura! Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se... E aí, bote show, é seu amor Se também não sofreu quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz amor Que não vai mais terminar Uh, 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 cachorro A gente já não se entende E a nossa história mudou Você não me dá carinho Tampouco me fala de amor Não liga para o que eu fiz Não importa se eu vou sair E fica assim Sem saber de mim Eu te encontro num bar Marcelo Marcelo da Pedreira Já que com a gente o Paulo Marcelo Aqui no ponte, meu irmão Bora que até cinco da manhã E eu fiz estar tudo bem Na frente dos seus amigos Você quer me distrair Mas fica assim Sem saber de mim O som do amor Sem saber que eu estou Sem dançar Um parente de amor Ela tá carente, olha Você é o meu homem E eu sou sua mulher A Bacana Henrique com a gente, Bora Henrique E preciso Ter comigo E do Pirem Você Nosso casal Chordosa com a gente também Um abraço do Michel, Bora pra Grilange O supremo som do amor A gente já não se entende A gente já não se entende E a nossa história mudou Você não me dá carinho Tampouco me fala de um Olha o Falcão Olha o Falcão O sineral aqui do ladinho Bora Falcão Rodrigo Júnior Rodrigo Júnior Não importa se eu vou Sistir E fica assim Sem saber de mim Eu te encontro E você está contra alguém Dá uma desculpa E eu fiz E eu fiz Está tudo bem Oi Na frente do céu Tendo saudade com a gente, Bora Nego Você quer me dizer Lá dos Talibãs Cabeça de motor de geladeira Sem saber de mim Sem saber que eu estou Eu sou seu parceiro Rogério Sabadão Falou que vim e veio E está aqui no aniversário Do seu parceirão E eu sou seu salvadão Eu sou sua mulher E preciso Ter comigo Você Prego sem misérias É com a gente também Para Prego Ter comigo Ter comigo Você Sumiu naquela festa Não deixou o recado Que apareceu Liguei pra tua casa Liguei pra tuas amigas O que aconteceu Eita chinera Vamos lá Nossa canção tocando Só você faltando Você foi eu meu Aquela menininha Não quer dizer Nada não Vai Me liga Me avisa Vou buscar você Johnny da Laranja Está com a gente também Meu parceiro Wala Filho do Polônia Me deu Boa coisa eu sei Foi eu meu Beijão pra ti Viu meu irmão Você ainda continua de férias Bora Johnny Vem dançar A noite ficou triste Pois você sonhou Tô numa de horror Tô no palco cantando A nossa É por dia Que fala do amor Amor que eu fiz contigo Naquela noite Não sei se é fácil Vem de bora Vem de bora Vem de bora Pô de show Até cinco da manhã Me liga Me avisa Vou buscar você Me perdoa Pois eu sei Foi eu Gabi da Bixa Negra Aline presente No camarote Na manhã Bora Aline Me avisa Vou buscar você Valeu pagode Xarope Perdoa Pois eu sei Equipe Xarope Já na área Tá por aqui Meu irmão Foi Foi por amor Eu sei Sei Que eu me entreguei A você Foi Nossa amiga Irá Bandida Foi por amor Eu sei Você e a Nádia Nádia Me diz Ali a Nádia E eu te amo Vou ligar pra Média Botei você no meu caminho Sem destino Eu fui andando Eu fui por aí Sem rumo Sem futuro Sem passado Sem presente E eu Já foi o Marajó Envolvi Agora estou preso a você Mas entenda que foi Foi por amor Lá de Coracim Mas cadê o João Tá bem perto Pra gente se entender Se procurar Emerson Carvalho Secretário de Ambiente De Manaus O primo aí do Maurício Então foi Me deixando assim Sem seu amor Eu dei tudo a você Não sei dizer Não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Aqui E tudo ficou tão claro Pra mim Te esquecer Te esquecer É Cideral Meu amor Aqui foi Você Quem perdeu Um grande amor Amor da minha vida Eu te amo tanto Que não sei como te falar Palavras não vão poder Olha o Cebola Dessa aparelhagem Com a gente É tão gostoso Te amar Viver Sem ter Meu parceiro Gerente Coruja Alô Coruja Já volta aqui com a gente Não dá Não sei Não Já boneco do amor Também E aí Jabona É bom poder beijar É bom poder beijar Amor teu corpo todo Vendo prazer no teu olhar Sentir teu coração batendo forte Quando a gente começa a se amar Viver 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 Sem teu amor Não dá Não sei Não dá Pelo nosso amor Eu vou até o infinito Amiga Benedini A Raquel Nada é mais Do que amar você Perdeu o prefeito Do que amar você Nosso amor Um caso complicado De se entender Fala quem tá aí Maurício Tem razão Nada mais Nada menos A feiticeira Coisas tão banais Estragam o prazer Te benze Vai Nosso amor É lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Wagner dos talibãs A gente tem que ser Alô Lady Bessa Não vai mais pro Mangueirão Pelo amor de Deus Vem eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Amigo sonha da equipe Vega Feia Lá do Curioca com a gente Parabéns O nosso amor se fez O nosso amor se fez Que o amor se fez É grande o encanto É grande o encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Super 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 Se entender Eu sei que o amor se fez Eu sei que a gente Eu sei que a gente Mas o nosso amor se Lá do Curioca com a gente 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 Canta mulher Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer Legal O Supremo Queria te conquistar Eu só queria te amar Com seu olhar sedutor Foi você quem me encantou Nossa amiga Mônica Tá com a gente Bora Mônica dançarinha E faz não entender Essa é velha igual Velha maridão Espero e me apaixonei Sem saber Vamos lá Você quebrou Aqui Fez chorar meu coração Olha a cabeluda aí Max Posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Amante tu já viu o cheiro A buradinha Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer Ele deu umas três voltas No mangueirão Na hora do sol Olha Banda Cheio verde O fenômeno do breu Amiga Grace Kelly Ela que está de berço hoje Fazendo aniversário A namorada aí do nosso amigo Paulo da Pedreira Você só usou e abusou Para a Grace Kelly Parabéns a você mulher Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim Ao pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer E sei, vou te esquecer Você quebrou Oh baby Me fez chorar meu coração Mas você quebrou Mas você quebrou Mas você quebrou Oh baby E você quebrou Quer e me beijar Onde estás E tens o amor Que encendeia E a arte de amar E que não pode mais Ser de outro alguém Já que esperei a primeira vez pra te amar Meu bem, não demore Vou resistir com teu amor Vem, me abraça bem forte Estou em véspera do sofrimento Sem te amar eu não vivo Espero mesmo Se chora é que eu sei que eu pego A sua falta, volta por favor Café Ana, melodia Vou resistir se um dia foi só lance Admitiu que pra você É o Marcelo Gil do Ubi com a gente, o Maragil É o Jota O sol brilha pra tua pele E me encher o Rogério Onde estás e tens o amor Olha quem chegou a Jumandina sem coração Já na área, meu irmão Alô, morrocheiro Que não pode ser de outro alguém Já que tanto esperei Olha o Pimentinha A primeira vez pra te amar Meu bem, não demore Não vou resistir Essa é da barriguna Vem, me abraça bem forte Estou em véspera do sofrimento Sem te amar eu não vivo Espero mesmo É o seu beijo amor E se eu choro é que eu sinto A sua falta Volta por favor Precisamos conversar sobre o amor Se ele ainda vindo Se é real Olha o Porquírio, tá chegando aí, Porquírio Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegram o coração E aí, feitichem O dia a dia conseguiu enfraquecer O bigodinho e o banana Os bestas pra mulher aqui, olha No lugar de carinhos Para nega Mas foi que restou Nega, foi tu, nega Foi tu, olha Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã Se nós merecemos essa chance Te amo Preciso tanto de você Olha o bolacho, só aí O assessor dos geradores aí do Lulu Das comunidade com a gente hoje Ele foi eleito candidato Aí do conselheiro Tutelar E o Jefferson Cardoso aí Por te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Oh,cómo é este fim uh, 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 uh!!! Uh, 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 uh!!! Até cinco da manhã Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento Daqui a pouco eu vou botar aquela saudade Falando Do cara que ri por último, ri melhor Vai ser assim Uma noite estrelada Eu andava tecida e te amava Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sou Eu sou o meu barzão empresário Mapinha Um abraço aí do nariz do Verobeso, viu Mapinha? Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava Eu andava entristecida e te amava Eu andava entristecida e te amava O Supremo Cleito da Guanabara com a gente Ele é só morena aí Bora Gago O parceiro Gago tá de férias Já vai fazer dois meses eu acho Pássaro Júnior Barros Tá com a gente Para o Júnior Que lendo é que o Júnior Que lendo é que o dia l'amor Apropô Não perder tão Sessuíza O Júnior da Guanabara Júnior Meja nesse pás, um cósseco, vou ler o amor Sei que as rosas vão florir, enfatizar e colorir Nossos sonhos de ilusão Meus caminhos e o meu sol serão os seus Diga-me, JT, melhor, se você me ama de ralho Vou te amar sem te ver, céu e mar vão corrigir Nossos sonhos de ilusão Meus carinhos e o meu sol serão os seus Diga-me, JT, melhor, se você me ama de ralho Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer Vai, Glitinho, vai, Glitinho E dançar vai, ei, 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 ei A saia cada vez mais minha Subia a minha tensão E numa festa de arroba Eu te dei meu amor Ciúme de você ainda tenho E aí, Fabinho É o que eu prometi Olha a sábado, é a veste hora do Sírio, viu? Aquele beijo que eu te dei Foi um tempo que me fez te amar Ciúme de você ainda Super DJ Michel É o que eu prometi, eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Olha quem tá com a gente Ana Maria, deu pinto os lanches Já na área Sua amiga de mim Quem mais? Vira aí, vira aí, vira aí Vira pra ver se é ele É ele Aloysio de pesa Balígio Sentado à beira do caminho Alô, chapista Eu vivi a esperar Eu te amo Não cansava de falar Olhava para o céu azul E o sol Naná sem galcinha Enfermeira De que vale tudo isso Se você não me amar Se une de você ainda tem O céu que eu prometi, eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi um tempo que me fez te amar Se une de você ainda tem O céu que eu prometi, eu vou te dar Bora, Alapê! Aquele beijo que eu te dei Foi um tempo que me fez te amar Se une de você ainda tem Amanhã quero tomar açaí, viu Alapê? Seu seu pra me tirar Tira a ressaca Aquele beijo que eu te dei Que me fez te amar DJ Michel Aqui Uma estrela lá no céu me disse Que você não vai ficar comigo Nessa história eu não acredito Já que eu não sou tão ruim assim Faço tudo o que você me pede Eu as vezes esqueço até de mim Na verdade tudo o que eu mais quero É saber que você tá feliz Por você Por você Faço tudo Tudo pra te ver feliz Por você Por você Faço tudo Tudo pra te ver feliz Um abraço aí o esporte da sorte Já no telão do sineral E o nosso amigo gambista Juninho De Mourinho Meu irmão Tá fechado aí O Supremo Quando eu estou sem graça e triste É porque você está distante Mas se você chega muda tudo É só você dizer que me ama Faço tudo o que você me pede Eu as vezes esqueço até de mim Na verdade tudo o que eu mais quero É saber que você tá feliz Gil do Mourinho Por você Por você Faço tudo Tudo pra te ver feliz Por você Por você Faço tudo Tudo pra te ver feliz Eu não sou o tipo de homem Que a sua idade é Saudade Meu açoite Só se faz presente Se ela quiser Eita, meu irmão Um amor comportado É tão bom Vai, Bimetinha Um amor mais soltado Tira a forra de onda, Bimetinha Vai Afinal, entre quatro paredes De tudo se faz Mais tarde, derramada baixa Faz fruto dos homens Bambeia nos laços do amor Ele chora, ele apanha Ele grita, mas não sente dor Por outro lado A ver a mulher É domada e se entrega Raquel do Pixi Viva e goza E que ele de bom Cadê ele? Te oferecer É gostoso demais Esses momentos Cássio, seu par Aproveite Enquanto há tempo Se a emoção bater Forte dentro do seu peito Não se intimide Se abra É seu direito Bora, Lucas! A vida é bela Mas passa de pressa Se envolva Se entregue Vai ser como outra Logo a maçã A vida é bela Mas passa de pressa Se entregue Vai ser como outra Logo a maçã Eu sou seu fã Ah, é gostoso demais Esses momentos Cássio, seu par Aproveite Enquanto há tempo Se a emoção bater Forte dentro Do seu peito Legal Não se intimide Se abra É seu direito Vai, Lili A vida É bela Mas passa de pressa Se envolva Se entregue Lá na bola e bola Vai ser como outra Logo a maçã A vida É bela Saudade Mas passa de pressa Se envolva Se entregue Vai ser como outra Logo a maçã Eu sou seu fã E o bichão vai detonando Pra galera assim ó Alô Silene Vai Resolvi Cuida melhor De mim Pois você Rogério Safadão Não sabe o que é Olha o Rogério aí Focão Desejei Olha a Naná Sem calcina aí Ter um lindo amanhecer Ao Ficel Acordei Né? Ao Ficel Solidão qualquer Preciso de amor Você não dá Preciso de calor Você não está Me diga Olha o juízo do Cineiral de Coracida Aqui com a gente Um abraço, meu irmão Na vida E aí, Cletino Você foi o melhor Que eu sonhei E só desilusão Eu encontrei Se você já não quer O meu amor Decida Pega do som, hein, meu irmão Será que o meu beijinho O meu carinho Não é tão bravo Já na área Tá com a gente Ele chega junto aí Bora, Carlos Os meus beijos Já não mata a sua sede Bora curtir um pouquinho, Carlos Preciso de você Mas eu lhe quero É aqui pra me abraçar Qual é a sua Na rua Não dá Abraço pro Jean Tratorista de Bragan Na rua Não dá Ei, Rangel Preciso de amor Você não dá O que a Marceline tem? Que calor Você não está Me diga como posso A mordida É feliz Na vida Bora, Marceline Você foi o melhor Que eu sonhei E só desilusão Eu encontrei Se você já não quer O meu amor Decida Segura Será que o meu carinho Meu benzinho Nada representam pra você Para, Paulo da Pedreira Será que o calor Dos meus peixes Já não tem Essa tocava no sugatão Paulo Preciso de você Mas eu lhe quero É aqui pra me abraçar Qual é a sua Na rua Não dá Qual é a sua Na lua Não dá Nem a Dilma Vai Pode show Viva Viva Espera E vão Alguém Que eu quero Tanto Que fugiu De mim Olha o abraço Do Rodrigo Júnior Pra Júlia Da Terra Alta Meu irmão Grande a tristeza Que de noite Me acompanha A Júlia Sozinha Sozinha Na canta Imaginou, Rodrigo Nesse quarto Tão vazio Que dá-lhe numa piola Pensamentos Lindos momentos Com afora o vento Maurício Um abraço do Fopino Aí A seu nome Teu irmão de rosto Aí Preciso encontrar De uma vez Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Viva Espera E vão Alguém Que eu quero Tanto Que fugiu De mim Tres ar e uma pina Com a gente No dia de verão Grande a tristeza Que de me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto Tão vazio Pensamentos Lindo 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 momentos Nosso cearete coruja Lá de Guaracim Com a gente Vai do liso De Guaracim Irmão Sussurra Seu nome Preciso O Herão Tenório Cleito Guanabara Sempre no Sonomão Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Vai ser tão bom Te encontrar Outra vez Meu coração Já sorri Novamente Pega ela e vai pro Salão Vai cara Um novo sol Vai brilhar Pra nós É Esse Henrique É Céu só de Estelas E um luar De paz Abraça-me amor Abraça-me Não sei mais viver Sem você E desse amor Que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me amor Abraça-me Doutor Emerson com a gente Lá de Manaus Tá aqui com a gente Grande secretário de Ambiente Lá de Manaus Vigia sem você E desse amor Meu parceiro Borracheiro Da Maidá Com a gente Não passe Meu parceiro Valdeci E as de Bandira Sem coração Abraça-me amor Lá da Pedrinha Super DJ Michel Pega do tempo Junho, Junho, Junho Ô Rodrigo Vai, vai Você nasceu Da união de dois corpos Vai, Lili, agora, Lili É tempos de amor Focha do chave Deus atendeu ao pedido Nós Você veio Fortificado Nosso amor Você é o nosso lar Com perfume de flor Raninha Você é o nosso anjo És A nossa canção E onde quer que eu vá Estarás sempre Estarás sempre em meu coração Raninha Raninha E aí, Maurício Boluxo Raninha 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 Com você aprendi Ter um amor Sem fim Rana Rana Uou, 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 uou Nossa Rana Quero ter você Pra sempre junto De mim Você já não parece Mais aquela Vai, Walla, Fim Que falava sempre De me deixar Chama ela, Mussolão Olha, vai Chegou Até mandar Eu ir embora Ana Maria E o Aloysio de beija Mandou Que eu fosse Pra não mais voltar Prega o Zemezé Olha o Falcão Hoje você não manda Falcão tá solteiro, olha Eu ir embora Porque Não sei o que foi Eu sou feito de amor E prendo você Será? Hoje você não lembra De ir embora Por quê Em breve ele vai enterrar ela Sou feito de amor E prendo você Você já não parece Esqueceram ele Mais aquela Cara, foram pra marca Pra deixar Cinerário e fogo Vá sempre Em me deixar Chegou até mandar Eu ir embora Machador Se fosse pra não mais voltar Hoje você não manda Eu ir embora Porque Eu sou feito de amor E prendo você Hoje você não lembra De ir embora De ir embora Porque Eu sou feito de amor E Neto pagode Neto xarope Tá com a gente Bola Neto Alô de Rica Tá com a gente Dali Michel A bigodino A bigodino A bigodino A bigodino E hoje você não lembra de ir embora porque Eu sou feito de amor e prendo você E prendo você Só você não entende o quanto eu te quero Só você não entende a razão desse amor Você tem um amor que me prende e me domina Só você eu vou amar O amor que eu sinto é sincero Eu jamais amei e por isso estou feliz Eu só quero que você, meu bem, me corresponda desse amor Só você eu vou amar Eu te amo Não tem motivos pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro eu vou gritar Vou gritar Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar O amor que eu sinto O amor que eu sinto é sincero Eu te amo Eu te amo Dá um beijo de você Dá um beijo nele O melhor da briga é a reconciliação Ai, Carlos É um amor novo que nada Que faz fudir O coração O coração não importa Tanta emoção Essa mesmo, Wallace É um beijo nele É lindo te ter De novo em meus braços Parararara Gostoso é sentir Olha o homem do corre Tá com a gente E ter teus carinhos Teu corpo todinho Saudade E a vida inteira E a vida inteira É de ter Para amar É só em nosso Josi Cabeluda Com a gente Bora, Josi E se acalmar Vem dançar Fazemos amor Como da primeira vez Seu corpo Olha o Marcelo Nando Garoto da saudade de Guaraxi E aí, Nando Que eu sempre bem-vindo É quando se esquece A briga de uma vez É lindo te ter De novo em meus braços Gostoso é sentir Teu perfume no ar E ter teus carinhos Teu corpo todinho E a vida inteira Te ter Para amar É só em meus braços Que você se acalma Seu corpo é tão lindo Que eu sempre bem-vindo Saudade É quando se esquece Se a briga de uma vez É a briga de uma vez Flash brega Outro dia Eu sozinho na praça Vi você comendo Vi você comendo Pra me abraçar Nunca imaginei Nunca imaginei Não tudo o que fiz Não tudo o que fiz Fiz sem pensar E aí, Walla Fê Mas quero ouvir Ele dança com vontade É recomeçar Saudade O que passou, passou Não vou mais ligar Bora, Cardino Vai que ela gosta Vem para mim E vamos amar Saudade Você aprende a minha vida O seu coração Dizendo amor Quero seu perdão Tudo o que fiz Fiz sem pensar Agora o que eu quero É recomeçar Eita, General O que passou, passou Não vou mais ligar Saudade Volte para mim E vamos amar Eu quero sentir seu corpo em mim Eu não posso resistir Faz um instante Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você Amada amante Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Com a solidão Cachorrão, petisco Tá no camarote aí Eu quero viver os sonhos teus Sem dançar Tudo o que adoro O que adoro Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu Você ilumina os olhos meus Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu Vem amor Vem sentir meu calor Meu abraço com você Eu sou forte, real, sou maior Nossa casal do Guamari Você é a mistura de amor e desejo A doçura gostosa de um beijo A quentura de nosso Você me traz respiração Em cada verso uma emoção Tenho você dentro do coração Saudade Eu sei Que é infinito o nosso amor A nossa vida é uma flor Que é amor em forma de canção Anderson Uber Anderson Uber Fala Anderson Alfa e Céu de Coraci Rogério Sabadão Com a gente também Aqui do ladinho Tomando todas Olha os lisos de Coraci também O Nando Garoto da Saudade de Coraci Os lisos de Coraci Vem amor Vem sentir meu calor Meu abraço Por você me sinto Eu me acho Eu sou forte, real, sou maior Ei Você é A mistura de amor e desejo A doçura gostosa de um beijo A quentura de nosso suor Aqui Meu bem Você me traz respiração Em cada verso uma emoção Tenho você dentro do coração Eu sei Que é infinito o nosso amor A nossa vida é uma flor Dá-lhe-se neirão Eu me torno de canção Já faz tanto tempo que você se foi E eu não acho A hora de você Negra coragem Vivo a minha vida Beijão, negra Prepara o terreno lá na Florentina Viu? Chega de dois pés lá Ela tá separada do cara e ela fala assim Volta Volta E vem viver pra mim Como eu vivo por ti Eu te amo tanto Alô, cachorrão Volta Vem me cantar Hoje eu só sei chorar O homem do cachorrão Teu braço Fetisco Vai com a gente Saudade Eu não vejo a hora de você voltar Vivo a minha vida sempre a te esperar E me desespero quando penso realmente que você não vem Se você tiver um outro alguém Eu terei vontade de morrer Peço por favor Fala comigo Sei que não mereço este sofrer Volta E vem viver pra mim Como eu vivo por ti Eu te amo tanto O dia ela volta Volta Vem me fazer cantar Hoje eu só sei chorar Este meu prato Este meu prato Volta E vem viver pra mim Como eu vivo por ti Como eu vivo por ti Eu te amo tanto Virou onça agora Volta Vem me cantar É só assim mesmo É só assim mesmo Hoje eu só sei chorar Este meu prato Sonhei com você Pensando Mas Mas Minha tentativa Foi em vão Vão A minha loucura por você É demais Vai nego, canta pra ela Mas Como tá doendo O meu coração Sonhei com você Pensando um dia te ver Vai Naquele lugar Onde te conheci A primeira vez A minha paixão É grande demais Pode ver No dia seguinte De toda maneira Quero você Depois que apareceu Aquele outro rapaz Mas Minha tentativa Foi em vão Vão A minha loucura por você É demais Mas Como tá doendo O meu coração Meu pequenino amor Que saudade de você O homem do amendoim Não aguento mais Preciso te ver Meu pequenino amor Sinto falta do teu beijo Vem depressa Vem Vem dançar Meu desejo Desejo de te abraçar Te carregar no colo Te fazer carinho De olhar nos teus olhos E bem baixinho Pequenino amor Toda minha paixão Oi! Eu vivo contando As horas contigo Sonhando Aí Carlos Pra cima Meu irmão Eu estarei te esperando Hoje o Carlos fazendo a roda Viu Maurício Até o que vem do coração Essa é a sétima mulher Que dança hoje Meu pequenino amor Que saudade de você Toma! Não aguento mais Preciso te ver Vai, né de beça! Meu pequenino amor Sinto falta do teu beijo Vem depressa, vem Me tira mais tarde Vou pegar meu peixe Lá com ele Nego Desejo de te abraçar Que mostrar o tamanho do peixe Que vou pegar lá Daqui a pouco Chegando o colo Te fazer carinho De olhar nos teus olhos E bem baixinho Falar da minha paixão Eu vivo contando As horas contigo Sonhando A vida inteira Estarei te esperando Pois o que importa É o que vem do coração Se você quer partir Se você quer partir Pode ir embora Tchau, tchau Eu não vou chorar Não vou te dar Mas desta alegria De ver chorar os meus olhos Na tua partida O pior já sofri Te amei Não fui amado Não fui amado Malfagado amor Respeitei Respeitei os teus sonhos Você não quis Você não quis me realizar E preferi me abandonar Tudo acabado Sonhos desfeitos Tudo acabado Sonhos desfeitos Segura O pior já sofri Te amei Não fui amado Malfagado amor Respeitei os teus sonhos Mas os meus Vem dançar O que restou Do que dei Infelizmente Você destruiu A ingratidão Perde a atenção Como você me perdeu Visto o teu amor O nosso amor Infelizmente Não deu Você não quis Me realizar E preferiu Me abandonar Tudo acabado Sonhos desfeitos Tudo acabado Sonhos desfeitos Tenho um monte de pedras Um galho De espinhos Um sacrifício danado Pra seguir meu caminho Uma saudade No peito Uma guitarra Na mão Faltando alguém Pra encher Com o coração Não importa Saber quem sou Nem tampou Onde vou É tão difícil Seguir sozinho Sem ter ninguém Para fazer carinho Bora nego Saudar Vem dançar A caminhada é longa Mas eu quero chegar Minha vontade é maior Embora eu fique a chorar Se você achar graça Senta inveja Cargalhada melhor Eu quero dar no fim Te liga aí Não importa saber quem sou Nem tampou Onde vou É tão difícil Seguir sozinho Sem ter ninguém Para fazer carinho Para Falcão Vai Mapina Vai Prejário Há quanto tempo Você já não está Mais dividindo as coisas comigo Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor Brincou comigo Coisa de louco Você não sai Da minha cabeça Gerente Coruja O gerente da galera Como você fez Minha cabeça Aí dos lisos, meu irmão Andando na rua No meio de gente Toda essa gente parece você No flipero Falcão Cineral Falcão Cineral Falcão Cineral Falcão Cineral Falcão Cineral Coisa de louco Coisa de saudade Não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez A minha cabeça Cleitão Cleitão Vai Lucas Vai Lucas Andando na rua Vai Lucas Dá valor No meio de gente Vai Dega Lucas Toda essa gente Salamã Se você Coisa de louco Coisa de louco Na lanchonete Na lanchonete Todo lazer me lembra você Coisa de louco Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Dá um beijo nele Maurício Coisa de louco Como você fez A minha cabeça Coisa de louco Cineral Caqueado Chegou a prima Olha A prima Ela tem um jeito de andar Sobrar o vento Sobrar o vento Bora O cabelo esconde o seu olhar Olha a nossa pista aí Da Ana Maria Pintos Lanches Tá com a gente meu irmão Eu me lembro da primeira vez Eu sempre vou lembrar Vinha contra o vento Na beira do mar Ela vive só de alô e olá Sopra o vento Sopra o vento Chama o sol e dança ao doar Sopra o vento Ela sempre jura Ela sempre jura Que talvez Vai voltar No seu movimento Lento de cheiro Já fiz o marajó Cadê o papão? Tá passando o Johnny da Laranja Hoje aqui no Ponte Show Tá curtindo o baile do amor Olha aqui com o biché Saudade Não dá não Fiz uma canção Só pra lembrar Jabonete do Amor com a gente Ele e o Johnny da Laranja Bora Jabonete Cadê a menina Jabonete Está no ar Sopra o vento Carreira solo hoje Tenho um segredo E vou dizer E ela sabe amar Assim como o vento Sabe inventar Pega o saudade Garçom canarino Homem da pedrada Com a gente Pois eu vou sair por aí E o primeiro bar que eu encontrar Vou beber Pra esquecer aquela safada Que acabou comigo Hoje eu vou sair Sem rumo certo Sem encontrar um bar aberto Bora Vou beber até cair Tudo que eu planejei Deu errado Ainda fui abandonado Pela ingrata Daquela mulher É o Supremo Será que todas são iguais Bora Marley Vivem passando a gente pra trás Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou beber pra esquecer Essa safada Hoje eu vou sair por aí Hoje eu vou sair por aí Se encontrar um bar aberto Se encontrar um bar aberto Vou beber até cair Tudo que eu planejei Tudo que eu planejei Tudo que eu planejei Deu errado Ainda fui abandonado Pela ingrata Daquela mulher Será que todas são iguais Será que todas são iguais Vem passando a gente pra trás Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou beber pra esquecer Esta safada Mamute Mamute Vem cá, meu filho Porra Eu sonhei E esperei O seu amor E o meu coração Se acostumou A sonhar Com você E de repente Eu te encontrei Eu vi no seu olhar A paixão E eu sonhei pra mim Quando eu te vi Acreditei Que o amor Não era só Um sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Acordei E o mundo inteiro Acendeu Não para de brilhar E o meu olhar Sobreviveu Eu encontrei Meu grande amor But I said Eu Zi Welcome to the tunnel And listen to this Yo! Senti dentro do coração a paixão Pegou de jeito no fundo e foi Vem sacudir o meu mundo Te encontrei No Darfissor e me apaixonei Foi como um sonho com você Dancei Meu verdadeiro amor Darfissor, o sol do futuro Invadindo o coração a paixão Darfissor, DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Banco da Bicicleta Dentro do coração a paixão Pegou de jeito no fundo e foi mais Vem sacudir o meu mundo Darfissor, te encontrei No Darfissor e me apaixonei Foi como um sonho com você E foi como um sonho com você Dancer Meu verdadeiro amor Darfissor, o sol do futuro Invadindo corações Darfissor, DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Darfissor, o sol do futuro Ei, Falcão! Invadindo corações Darfissor, DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que eu sinto Vou te contar, né, mano? Canto assim Isso é paixão antiga Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Pela Raquel Daí, com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim, porque eu vê Bate forte essa saudade Bate forte, não deixa eu esquecer você Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura Se os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Não vou te deixar Jura Mas eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti Do superior Vai! Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim, porque não vê Écno primal A marca do sucesso Quero sim, porque o amor que sinto por ti Quero sim, porque o amor que sinto por ti Tudo culpa é tua, Maurício 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 Quantas vezes Tu que trouxe ele pra cá Seu abraço, seu calor Depois que a gente se casou Meia rotina Só o culpado diz, Maurício Quantas vezes Tive ataques de paixão E me declarei Mas foi tudo então Maridos e esposas Não são diferentes De um casado e um namorado Vai! Ah! Pois meu amor O simples toque De suas mãos Será uma volta? E minha paixão Pois tantas vezes Eu Só uma desculpa De você Me beijando Me jurando Que eu sou a sua vida Tá passando o Rodrigo Júnior E a Silene Aqui no telão do som da mão Não vale nada Alô, prego sem miséria Segura o falcão aí Ele tá doidinho aí Chega a noite No meio de você Não pode suportar Com você Eu quero estar Isso é perdido Do meu coração Olha o sofredor aí Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Esqueci de mim E aí, Mabin Sem pensar Sem pensar Me abençoei E pegar Foi melhor pra mim Duas vidas Dos destinos Linhas cruzadas Na paixão Na paixão Essa canção Vem cantar pra mim Vem Vem cantar comigo Essa linda canção Ela é nossa história de amor Nossa história de amor Nossa história de amor Vem 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 cantar comigo Essa linda canção Ela é nossa história de amor Nossa história de amor Nossa história de amor Bola, Didi Ana Maria do Pinto de Lança com a gente Ao lado do DJ Aloysio Nipenza, minha irmã Na primeira vez Luciano Chapista Fica em paz Esqueci E aí, Lili Aí dança, Lili Sem pensar Aí é bregueiro raiz Quem é? Quem é? Nego Foi melhor pra mim Achorrão, meu irmão Duas vidas Acho que ele aprendeu com o nego a dançar Vem luz Linhas cruzadas Na paixão Essa canção Vem cantar pra mim Vem Vem cantar comigo Essa linda canção Ela é nossa história de amor Nossa história de amor Nossa história de amor Vem Vem cantar comigo Essa linda canção Ela é nossa história de amor Ela é nossa história de amor Vem cantar comigo Vem cantar comigo Vem cantar comigo Ela é nossa história de amor Se você pretende viver um grande amor Sou o seu escravo Sou o seu escravo Eu sou o seu cantor Olha o mototáxi Olha o mototáxi aí, meu irmão Sou seu servo Seu objeto Moleque doido Olha o Escovo a dor Sou seu sexo Seu incesto Seu filho Sou seu criador Vai, caixão Sou adão, serpente Um transformador Sou o eremita O mago E eu vago como um predador Sou o centro do seu prazer Avassalador Sou o que sempre quis ser Sendo apenas o seu trovador Apenas um outro cantor Te esperei por tanto tempo Agora quer voltar Pensou em um minuto Se eu iria aceitar Merece o castigo Eu que não preciso Espero que o dia Não me ligue mais Nesse tempo todo Sei que eu posso Achar outra pessoa Quero mais Você que não me canso Quer brincar Falcão tá sofrendo Eu sei que não quero Não me procure Bora ajudar ele Gostou a paciência Valeu a experiência Você me deu motivos Não te quero mais Descobri o som Bora, Falcão Novas dimensões O som das multidões DJ Gil E DJ Luiz É o som que toca Os nossos corações Esperei por tanto tempo Agora quer voltar Pensou em um minuto Se eu iria aceitar Merece o castigo Eu que não preciso Espero que o dia Não me ligue mais Nesse tempo todo O homem do cachorrão E petisco Ali no camarote Marley Você que não me ama Vai brincar comigo Provar o cachorrão E o petisco Se eu quero Não me procure mais Gostou a paciência Valeu a experiência Você me deu motivos Não te quero mais Descobri o som Descobri o som Nova dimensão É o som das multidões DJ Gil E DJ Luiz É o som que toca Os nossos corações Eu quero te encontrar Pra ver aonde estás Você é minha razão Pra viver Eu quero te amar Tu é a culpada também Te peço pra voltar Sofrendo aqui estou Pelo seu amor Vai Assalto Que me faz chorar Vai Lucas Joga ela pra cima Pra baixo Pro lado Tudo que eu quero É te amar Esse sume Os visos de coracê Vai Envolver E cantar Ao som do príncipe Negro Amor DJ Edilson Edilson A toca Meu amor Príncipe Príncipe Negro Meu amor Eu não quis te magoar assim Tente me perdoar Até quando eu quero que você Volte pra mim Prepara pra volta Prepara pra volta De Lindo do nosso amor Eu e você Loucuras de amor Não dá pra esquecer De uma me faz também Volte pra mim Ainda te espero aqui Segura Meu amor E diz pra mim Que não chegou Vai cachorrão Vai meu amor Como que está enchido Vai já trabalhar Vai Meu amor E diz pra mim Que não esqueceu de mim Deixe tudo assim Volte logo e vem pra mim DJ Jumim É bom te amar E te sentir Me faz flutuar DJ Jumim Me faz delirar Com pop Sou o melhor do Pará Banda Os Brothers Banda Tecno Power Produção e mixagem DJ Paz Canal Fábio Mix CDs Esse é o canal no Youtube Inscreva-se e deixe seu like Like